O Ela Digitais apresenta Mulheres na Ciência No episódio de hoje, Jane Wright Jane Wright, também conhecida como Jane Jones, foi uma médica oncologista estadunidense, pioneira nos estudos sobre câncer, desenvolvendo medicamentos e contribuindo muito para o tratamento da doença. Ela nasceu em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos, e veio de uma família cheia de médicos. Seu pai, por exemplo, foi o primeiro homem negro a se formar na Universidade de Medicina de Harvard, onde ele estudou. E seguindo os passos da família, então, ela decidiu cursar medicina, se formando em 1945 na Faculdade Médica de Nova York. Depois de se formar, a Jane fez residência no Hospital de Belleville e no Hospital do Harlan, e em 1949, ela se juntou ao pai no Centro de Pesquisa de Câncer do Hospital do Harlan, que ele mesmo tinha fundado. Ela se tornou a diretora após o falecimento do pai, em 1952. Durante o tempo que ela ficou trabalhando nesse centro de pesquisa, ela estudou de perto as células tumorais, que eram resultado de alguns tratamentos contra o câncer que já existiam na época, os escassos tratamentos que existiam, como a radioterapia. Com isso, ela descobriu terapias que combatiam essas células malignas causadoras de tumores, elaborando alguns dos primeiros medicamentos quimioterápicos, como o metotrexato. E, continuando seus estudos, ela estabeleceu também a sequência e a dosagem dos seus medicamentos, além de desenvolver protocolos para quimioterapia, ajudando a levar o tratamento à sua eficácia máxima. Ela foi uma dos sete fundadores, e a única mulher entre eles, da Sociedade de Oncologia Clínica Americana, em 1964. Em 1971, foi a primeira mulher eleita para a presidência da Sociedade do Câncer de Nova York. A Jane se aposentou da pesquisa em 1985 e faleceu em 2013, nos Estados Unidos. O seu trabalho foi responsável por salvar milhões de vidas todos os anos. E uma curiosidade é que, em 2011, a Sociedade de Oncologia Clínica Americana criou o prêmio Jane Wright MD Young Investigator Award, que é um reconhecimento aos seus feitos para a medicina e para a pesquisa do câncer. O prêmio é voltado para pesquisadores que realizaram avanços significativos nessa área. Esse projeto é desenvolvido dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. O Elas Digitais é um projeto parceiro do Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação. Nessa playlist, você encontrará uma série de vídeos curtos produzidos pelo projeto, divulgando mulheres que contribuíram para a ciência. O Elas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação e da Sociedade Brasileira de Computação.